Jesus está aqui, está neste lugar para falar conosco, amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento com atenção Nosso irmão André, mandei chamar-te quem fizeste em mim Agora, pois estamos todos presentes diante de Deus Para ouvir tudo quanto por Deus se chama Aleluia Comprimento e vejo a paz do Senhor Amém Agora comigo, Salmo 71 Já quero agradecer a oportunidade A confiança do pastor Everton E outras vezes aqui na Rua Nova Já disse isso, mas como isso É o meu pastor, foi um homem de Deus Muito usado por Deus Já são muito anos aqui na Rua Nova Mas eu tive a oportunidade de estar com ele trabalhando E ombro a ombro Aprendi muito com esse homem de Deus Eu tenho um carinho especial A família dele Deus é bom Salmo 71 Assentado A palavra do Senhor diz Em Ti, Senhor Me refugio Nunca seja eu confundido Na Tua justiça socorre-me Livra-me Incrime os Teus ouvidos para mim salvo Setou para mim a rocha de refúgio A que sempre me acorde Deste ordem para que eu seja salvo Pois Tu és minha rocha, minha fortaleza Livra-me, Deus meu Da mão do ímpio Do poder do homem justo e cruel Pois Tu és minha esperança, Senhor Deus Pois Tu és a minha confiança Desde minha universidade Em Ti me tenho apoiado Desde que nasci Tu és aquele que me tiraste Das entranhas da minha mãe O meu louvor será Teu Constantemente Pai, mais uma vez Diante da Tua presença, Deus Queremos Te louvar Pai, querido Quero Te agradecer Por causa da vida aqui esta noite Podemos sentir a Tua palavra Tua voz Através da Tua palavra Através do Teu louvor Mais uma vez Vem me pedir, Deus Que o Senhor venha falar com você Através da Tua palavra Essa que será trazida neste momento Que eu seja atranal, Senhor E que o Senhor, meu Pai Possa operar Porque o Senhor traz Cada vida aqui em Tua neste lugar Opera de uma maneira sobrenatural Que diminua eu, Senhor E que o Senhor cresça Para a honra e glória Para o Teu Santo Mundo Amém Irmãos, nós temos O salmista Agradecido a Deus E Este homem Salmo 71 Ele Ele é um salmo Escrito por Davi E ele Agradece a Deus Ele diz Em Ti me tenho apoiado Desde que nasci No final do versículo 6 Ele diz O meu louvor será Teu constantemente Ele diz Tu és Para mim Tu és Contigo No meu louvor É isso que ele diz Nós estamos nesta noite Celebrando Mais um ano de vitória Mais um ano de bênçãos Deus tem sido fiel Deus tem Nos trazido Até este momento Né E quem sabe Você entrou Neste ano Na igreja Outros já estão Há oito anos Ombro a ombro Com o pastor Everton Mas você tem visto A mão do Senhor Sobre este lugar Sobre o que Deus tem feito E você está aqui Esta noite Porque você Quer agradecer a Deus Um culto de ação De graça É um culto de alegria Onde nós louvamos Ao Senhor O salmista Declara neste texto Que o próprio Deus É o seu motivo De louvor Sendo assim Irmãos Nós não precisamos Que nada aconteça Para adorar ao Senhor Para louvar ao Senhor Em absoluto O Senhor Ele é Deus Nós devemos louvar ao Senhor Porque Ele é Deus Isso é suficiente Nós devemos louvar ao Senhor Porque Ele merece ser louvado Você foi chamado Para adorar ao Senhor Independente da circunstância Independente do que Vem acontecer na sua vida Você foi chamado Para adorar Nós não precisamos Nos convicionar Nos louvor ao Senhor Precisa ser de fato Algo que saia Do nosso interior Porque Ele é Deus Porque Ele é soberano Porque Ele é maravilhoso O próprio Senhor Jesus disse Que Ele procura adoradores No João capítulo 4 Versículo 24 Procura adoradores Que adorem ao Pai Espírito E em verdade Esses adoradores Irmãos Precisam adorar Nós precisamos adorar Ao Senhor Em todo o tempo Glória a Deus Que você está aqui Essa noite Para adorar ao Senhor Para agradecer ao Senhor Você entrou aqui Essa noite Cada qual tem A sua vida O seu trabalho A sua família Olha para dentro De si Responda para si mesmo Não espera uma resposta sua Você tem motivos Para louvar ao Senhor Essa noite? Irmãos Adorar ao Senhor Porque Ele é bom Adorar ao Senhor Porque Ele é maravilhoso E essa noite Nós vamos ver Na história da igreja Na história do povo de Deus Alguns momentos Onde eles adoraram Alguns momentos Onde até mesmo Faltou a adoração Nós vamos ver Três momentos Na vida do povo de Deus Vamos tirar Algumas Algumas É... Alguns pontos Os quais nós vamos Tomar para nós Essa noite O primeiro ponto Que eu quero abordar Está no livro de Segunda Crônicas Capítulo 5 Versículo 13 e 14 Nós adoramos a Deus Irmãos Pela glória de Deus Porque Ele é Segunda Crônicas Capítulo 5 13 e 12 Diz assim Quando os trombeiteiros E os cantores Estavam acordes Em faziam ouvir Uma só voz Louvando ao Senhor E dando-lhe graças E quando Levantavam a voz Controbetas E símbolos E outros instrumentos De música E louvavam ao Senhor Dizendo Porque é bom Porque a sua benignidade Dura para sempre Então se encheu De uma nuvem A casa A saber A casa do Senhor De modo que os sacerdotes Não podiam ter-se em pé Para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor Encheu A casa de Deus Irmãos Quando pela primeira vez O nome do Senhor Foi louvado No templo Templo levantado Por homens de Deus Aqueles homens Estavam ali Salomão Um homem de Deus Foi chamado Para levantar Aquele templo E os homens de Deus Então se uniram Eles juntaram forças E levantaram Deus Foi A prova de Deus Que Eles levantassem O templo Deus Direcionou Aquele povo O templo Foi erguido E ali eles estavam Para adorar Irmãos Imagina Aqueles homens Que estavam ali Vendo a grandiosidade Que Deus havia feito Através dele Como instrumento De Deus Nós estamos aqui Adorando ao Senhor Podendo ver Tudo que foi feito Foi citado Alguns nomes Aqui Mas Irmãos Quem fez isso aqui Foi o Senhor Deus Deus é bom Deus é tremendo Lá estava um templo Erguido pelo Senhor Deus Eu tenho uma frase Que o pastor Milton sempre fala Deu guardo para mim Se você cooperar Deus vai fazer Se você não cooperar Deus vai fazer O homem é dele E aí Irmãos Esse templo foi erguido E eles estavam ali No dia da inauguração Imagina como o coração Daquele povo Estava irradiando De felicidade Saber Eu fiz parte disso Eu cooperei Estou aqui hoje Nós vamos levantar Uma adoração Glorificar o nosso Deus E eles adoraram A Deus Irmão Daquele tempo Foi o primeiro culto Primeira adoração E nós vemos Que a manifestação Do Senhor A glória Do Senhor Encheu aquele templo Achei que nada O Senhor Encheu aquele templo Sabe o que eu posso ver Irmãos Que quando nós Nos colocamos A adorar ao Senhor De todo o nosso coração Adorar ao Senhor Porque Ele é bom Por tudo que Ele faz Por nós Quando nós adoramos Ao Senhor Ele nos visita Ele faz ainda mais Por nós Ele vem De uma forma Sobrenatural Envolve aquele povo Irmãos E é maravilhoso Aquele povo Não aguentou A presença Do Deus vivo Naquele lugar Irmãos Deus está No nosso meio Você veio aqui Para adorar ao Senhor E glorificar o Senhor Para o que Ele tem Espírito Mas irmãos Essa noite É noite de vitória Essa noite É noite de alegria E o Senhor Pode fazer muito mais Com nós Essa noite Esse triunfo Foi uma grandiosidade Do Senhor Foi uma grande vitória Mas eu creio Que o Senhor Ele está no nosso meio Que Ele pode envolver A sua vida Ele pode envolver O seu coração Essa noite Você pode sair daqui Curado Meu irmão Meu querido Você pode sair daqui Renovado Você pode sair daqui Cheio da presença Do Espírito Santo De Deus O Senhor Ele pode fazer muito mais Ele quer fazer muito mais Essa noite Por ti Ele quer marcar Essa noite Na sua vida Não saia daqui Sem antes Entregar ao Senhor O verdadeiro louvor E a verdadeira adoração Irmãos Não fica ali O que está acontecendo No mundo Ali está sentado Eu já senti A presença de Deus Irmãos O Senhor está Nesse lugar Meu irmão O Senhor está aqui Ele quer te renovar Ele quer te batizar O Espírito Santo Quem sabe Você está aqui Há muito tempo Não fala línguas Espanha O Senhor quer renovar você O Senhor Ele quer te dar A vida mais Da sua presença Louvado Engrandecido É o nome do Senhor Era a manifestação Visível Da presença Do Senhor Naquele lugar Sabe por que Irmão Porque o Senhor Aceitava a adoração Do seu povo O povo de Deus Já estava alegre Eles estavam felizes Maravilhosos Em estar ali Adorando a Deus Eles adoravam a Deus Pela glória Que viram naquele tempo Mas o Senhor Irmãos O Senhor Prendeu com a sua glória Quer ser surpreendido Pela glória Do Senhor Essa noite Quer ser surpreendido Pelo chequinar De Deus Na sua vida E sair daqui Como nunca antes Irmãos Hoje é o dia Hoje é o dia Não perca a oportunidade De adorar No Senhor Espírito E a liberdade Adorar pela glória Significa Louvar o Senhor Por causa Do que Ele tem feito Das grandes maravilhas Dos maravilhosos Feitos pelo Senhor Na sua vida Irmãos Mas As vezes Eu fico a pensar Eu estava no aeroporto Essa semana E eu Eu vi uma criança ali E o Senhor falou De uma forma tremenda No meu coração Aconteceu do meu lado Uma criança Eu assentado Guardando o voo E Do lado de fora Dava para ver O trânsito de avião Ali O movimentar Dos aviões E uma criança Eu acho que por volta Mais ou menos Uns cinco anos Ele olhou para a mãe E falou Oi mamãe Olha o avião Aí a mãe Ela é lá Filha verdade É grande né Ó a menininha É grande né É mamãe Olha Ele é mais ou menos Desse tamanho É mais ou menos Desse tamanho mamãe E eu vi Ela fazendo assim Com a mãozinha Como se ela estivesse Medindo aquele avião Ele é desse tamanho Irmãos Sabe de uma coisa O Senhor Deus é exatamente Do tamanho Que você vê Ele é a distância Que você está nele Se aquela criança Tivesse chegado Lá onde os aviões Estavam Ela falava Mamãe Que tamanho Que tem esse avião Mas ela viu O avião Do tamanho Que equivalia A distância Que ela estava Daquele avião Qual é o tamanho Que você tem visto Deus Irmãos Sabe Aquele povo Entrou dentro do templo Para adorar ao Senhor Eles não imaginavam Que eles Estariam E iriam sentir A presença Achei que nada Deus vive Naquele momento Naquele templo Você está aqui Porque você veio adorar Mas irmãos Mas irmãos Eu creio Que se você chegar Mais perto de Deus Essa noite Você vai ver O tamanho Que é o Deus vivo O tamanho Que é o Deus Criador de céu Ter céu e mar O Deus Jabraão De Isaac De Jacó Irmãos O nosso Deus Ele é todo poderoso O nosso Deus É criador Meu irmão Não saia daqui Sem antes Ouvir a voz Desse Deus vivo Ele quer transformar A sua vida Ele quer fazer mais Por você Ele quer operar Na sua família Ele quer operar Na sua casa Ele quer operar No seu trabalho Ele quer operar Através de você Se coloque Na presença De Deus Adore-se Deus e Espírito De verdade E você vai ver A gente Na dele Sobre a sua vida Glória a Deus Glória a Deus Louvada e grandecida É o nome do Senhor Mas também Irmãos Eu quero trazer Uma experiência A qual O povo de Deus Passou Essa experiência Está relatada No Salmo 37 137 Eu vou ler Para a gente Ganhar tempo 137 1 ao 6 Que diz Junto aos rios De Babilônia Ali nos assentamos E nos pusemos A chorar Recordando-nos De Sião Nos salveiros Que há no meio dela Penduramos As nossas arpas Pois ali Aqueles que nos levaram Cativos Nos pediam canções E os que nos atormentavam Que os alegrássemos Dizendo Cantai-nos Um cântico De Sião Mas como Entuaremos O cântico Do Senhor Em terra estranha Se eu me esquecer De ti Ó Jerusalém Esqueça-se A minha destra De sua grandeza Até que se me alinho Ao céu Da boca E se não Me lembrar De ti Se eu não Preferir Jerusalém A minha Mara da Aleluia Irmãos Neste Salmo Ele relata O sentimento De um povo De Deus Que viveram Cativos Por 70 anos Ali no Cativeiro Babilônio Esse motivo De eles estarem No cativeiro Foi a desobediência A Deus Ou seja Eles estavam ali No cativeiro Babilônio Eles eram Adoradores Do Deus Vivo Os seus instrumentos Estavam pendurados É o de ideologia Eles penduraram A chuteira Eles não queriam Mais adorar Eles não tinham Razão mais para adorar Eles sabiam Que estavam ali Por desobediência A Deus Eles estavam passando Aquele vale Por desobediência A Deus E eles estavam Angustiados Tristes Porque estavam ali O povo ali Sabendo que eles Louvavam Que eles cantavam Ao Deus vivo Eles diziam Cante louvores Na sua terra De vocês E eles não sentiam Prazer naquilo Eles estavam Angustiados Eles estavam Em terra estranha Irmãos Nós temos Outra história Muito triste Também Que é Narrada No livro De 1 Samuel Capítulo 4 Nós temos ali Quando os filisteiros Eles Numa batalha Contra os hebreus Contra o povo de Deus O povo de Deus É derrotado O povo de Deus Perde a batalha 1 Samuel Capítulo 4 E naquele momento Eles Não somente Eles Guerrearam E foi E treinaram a guerra Contra o povo de Deus E os filisteiros Ainda Levaram a arca Que significava A presença De Deus O motivo Do louvor Para o povo hebreu Irmãos Quando Um Daqueles homens Que estavam No campo de guerra Eles se achegam Até onde estava O homem de Deus Eli Eli aos 98 anos Estava ali assentado E quando aquele homem Chega afoito Dizendo Olha Nós perdemos a batalha Nós perdemos homens E ele pergunta Ele ainda diz Olha E os seus filhos Rofino e Finéas São mortos Morreram E ele pergunta E a arca A arca foi levada Neste momento A Bíblia narra Que ele caiu Da cadeira Cego Aos 98 anos E queda no pescoço A sua Nora Que estava grávida De Finéas Ouviu Que a arca Já não estava Mais no meio do povo Ou seja Para ela Já não tinha mais jeito O esposo morto Agora O seu O seu sogro morto Ela grávida Sentiu dores Ela sentiu Uma tamanha dor Que ela tem Ela deu à luz E ela colocou O nome do filho De acabou Foi-se a glória De Deus No meio do povo Mas Tem um detalhe só Irmãos Se você for No 1 Samuel Capítulo 3 Você vai ver ali A história Narrada Por Deus Através De Samuel Nos trazendo Quando O Senhor Fala com Samuel Pela primeira vez E o Senhor Fala com ele Olha Eu vou Dar juízo Ao meu povo E ele fala O porquê Ele Está vendo Pecados Ocultos Neste lugar E não está fazendo nada Os filhos de ele Estão em pecados E eu vou trazer Juízo a este povo Irmãos A única coisa Que faz separação Entre o homem E Deus É o pecado Dois momentos Da nação Do povo de Deus Que Eles se sentiam Terrivelmente Abalados Que para eles Já não tinha mais jeito Nós acabamos De falar Que nós adoramos A Deus Pelo que ele é Que não pode haver Sim ou não Que não pode haver Motivos para adorar A Deus Mas o povo Que tinha experimentado Da glória de Deus Um povo que tinha visto A mão do Senhor Sobre a nação Este povo Pegou Este povo Errou E eles foram Sim açoitados Eles foram Entristecidos Pelo pecado Pela angústia Pela consequência Daquele mal Que eles haviam feito O sentimento Era que o povo A glória de Deus Já não estava Mais sobre aquele povo O pecado Havia tomado conta Irmãos No livro de Isaías 59 Versículo 2 Diz que as nossas Iniquidades fazem Separação Entre nós E o nosso Deus Nós temos Que adorar ao Senhor Pelo que ele é Espírito em verdade Mas precisamos Nos achegar ao Senhor 1 João capítulo 1 Versículo 9 Diz que nós A chegarmos a Deus Se nós confessarmos Os nossos pecados A Ele Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E purificar Nos dor em iniquidade Irmãos Saró Não sabendo disso Quando ele vê A glória de Deus Ele passa a orar Ao Senhor E ora Ele ora Intercedendo Ele diz Senhor Se o povo O teu povo Um dia For preso Em cativeiro E eles pecarem E o Senhor Permitir que eles Foram em brevo Senhor Se eles Se eles Se colocarem Em oração Senhor Se eles Colocarem O seu louvor A ti Se eles Pedirem Perdão Senhor Ouça o louvor Ouça Senhor Essas pessoas Que clamam a ti Mesmo em pecados Salomão Na sua sabedoria Ele clamou O Senhor Ele sabia Que o Senhor Ele é perdoador Irmãos O Senhor O Senhor É aquele Que nos Perdoa O Senhor É aquele Que conhece Cada vida Aqui esta noite O Senhor Sabe exatamente Como você Entrou aqui Esta noite O povo De Deus Ficou impedido De adorar Ao Senhor Por causa Do pecado O povo De Deus Ficou impedido De adorar Ao Senhor Porque eles Estavam Entristecidos Aquilo Estava impregnado Neles E já Não tinha Mais Forças Para adorar O Senhor Nesta noite Confesse Os seus Pecados Ao Senhor Se achegue Até o Senhor Porque Ele é Fiel e justo Para nos perdoar Irmãos Não Dá tempo Não existe Momento Ou por dor Maior que esse Para nos achegar Ao Senhor E dizer Senhor Eu preciso De ti Eu reconheço Que o Senhor É Deus Eu reconheço Que o Senhor É grande Mas Senhor Há algo ainda Aqui dentro Que me impede De entregar A ti O verdadeiro Louvor É verdadeira Adoração Só você E o seu Deus Sabe o que te impede De adorar A Ele Espírito Em verdade Entregue o seu caminho Senhor Confia nele Irmãos O nosso Senhor Jesus Que morreu na cruz Do Calvário Por mim Por você Hoje Ele está Destra de Deus A palavra do Senhor Diz Que Ele é nosso Advogado Ele leva As nossas causas Diante do Senhor Então se você Colocar A sua causa Nas mãos do Senhor Ele é fiel E justo Ele entra com perdão Ele vai renovar A sua vida E se você Deixar Abandonar Deixar o pecado Para trás Ele te faz Nova criatura Ele vai te renovar Ele vai te fazer Um homem Uma mulher Na presença De Ele Cheio do poder Do Espírito Santo De Deus Porque Ele é bom Porque Ele é grande Porque não há nada Que Ele não mude Ele é poderoso Irmãos É o nosso Deus O Senhor é fiel O Senhor é maravilhoso E nós temos um terceiro Ponto na obra Na obra da igreja Que é narrada No livro de Esdras Capítulo 3 Versículo 10 ao 13 No momento Onde os edificadores Esdras 3 Versículo 10 ao 13 Que diz Quando os edificadores Lançaram os alicerces No templo do Senhor Os sacerdotes Trajando suas vestes Apresentaram-se Com trombetas E os levitas Filhos de Azaf Com símbolos Para louvar o Senhor Segundo a ordem De Davi Rei de Israel E cantavam as revésias Louvando ao Senhor E dando-lhe graças Com essas palavras Porque Ele é bom Porque a sua benignidade Dura para sempre E sobre Israel E todo o povo Levantou o grande brado Quando louvar o Senhor Por se terem lançados Os alicerces Da casa do Senhor Muitos porém Dos sacerdotes Dos levitas E dos chefes Das casas paternas Os idosos Que tinham visto A primeira casa Choraram em alta voz Quando a sua vista Foi lançada E o fundamento Nesta casa Também muitos Gritaram de júbilo De maneira que Não podia o povo Distinguir as vozes Do júbilo Das vozes De chorro do povo Porque o povo Bradava em alta voz E o som Se ouvir de muito bom Nós temos duas situações Aqui agora Um povo Que chorava de alegria Por estar ali Irmãos Nós vimos aqui Que eles lançaram O fundamento Eles estavam Lançando o alicerce Do templo Para a reconstrução Eles estavam Iniciando a obra E ali tinham Muitas pessoas Se alegrando Porque saíram Do cativeiro Porque agora Eles eram livres Estavam na sua terra Reconstruindo Só que também Existiam um povo Um pouco mais velho Do que aqueles novos Que estavam ali Cheios de empolgação Existiam aqueles Que viram Aquele templo Que eles se lembravam Do templo Antigamente Como era belo Como era famoso E aquela ali Aquelas ruínas E eles estavam ali Estesivos Era um sentimento De tristeza E de alegria E de euforia Ao mesmo tempo Mas eles estavam ali Porque Deus Havia devolvido A sua terra O templo de Deus Foi restaurado Irmãos O Senhor É o Deus Que restaura O Senhor É o Deus Do perdão Irmãos Esta noite O Senhor Ele quer Te perdoar Ele quer renovar A sua vida De uma maneira Especial Ele te ama Sabe Ele quer restaurar Ele quer tirar Você realmente Do cativeiro Assim como Tirou o povo Ele quer fazer Você entender O agir dele Ele quer Com uns fortes Sabe Entregar A tua mão A vitória Mas você Precisa entender Você precisa entender O que ele Precisa fazer Você precisa entender O que ele já tinha feito E o que muitas das vezes Você deixou Para trás O pecado Ele separa O homem de Deus Os adoradores Irmãos Eles não precisam De razão Para adorar a Deus Só tinha Uma situação Ele perdeu Toda situação E ele continuou Adorando a Deus Homem de poça Homem de riqueza Ele continuou Adorando a Deus Nós precisamos Adorar a Deus Porque ele é bom A adoração Deve ser uma atitude De remissão Nós já cantamos Senhor eu me rendo Eu me rendo A seus pés Mesmo que tudo Em nossa vida Munte Mesmo que Não há razão Por isso que eu perguntei Você tem razão Para adorar a Deus Essa noite Como você entrou Ainda que o seu tempo Hoje seja de choro No livro de Malaquias 3 Você diz que Nosso Deus Ele não muda Ele está aqui Essa noite Para dar vitória A ti Para te fortalecer Ele está aqui Essa noite Para mudar O lado Da sua vida Ele está aqui Essa noite Para que Essa murada Venha cair Ele quer te dar vitória Temos muitos motivos Para adorar a Deus Não podemos esquecer Dos benefícios Que Ele tem nos feitos Sabe Quando Nós Passamos por um vale Muitas das vezes Nós esquecemos Do que o Senhor Já fez por nós No passado Aquele povo Naquele momento Eles estavam ali Chorando de alegria Porque eles lembravam Poxa O Senhor Fez tanto por nós Esse tempo Já foi maravilhoso Nós estamos aqui De novo Porque o Senhor É bom E vamos reconstruir O Senhor Ele quer reconstruir Ele quer Removar vidas Esta noite Eu quero que Você se coloque De bem Nós vamos Louvar o Senhor No Salmo 103 Versículo 1 Ele diz assim Bendiz Sobre o nosso Senhor E tudo o que há E me bendiga O seu nome Bendiz A minha alma O Senhor E não te esqueça De nenhum dos seus benefícios Nós aprendemos Que o povo de Deus Eles adoraram Em várias situações Quando contemplaram A primeira vez A glória de Deus Eles adoraram o Senhor De uma forma tremenda E em pecado Eles não conseguiram Adorar a Deus Mas quando eles Novamente Diante do Senhor Eles agradaram o Senhor Eles oraram o Senhor Eles Estavam ali diante Daquele tempo E o Senhor Estava restaurando E quem O Senhor Ele quer que você Experimente A presença Poderosa dele Irmãos A presença Do Senhor Inundou O tempo A presença Do Senhor Ela está aqui hoje E ela pode Inundar a minha Sua vida Você pode sair Daqui Irmãos Como nunca Antes você Você saiu Você pode sair Renovado Porque a palavra Do Senhor Ela é maravilhosa Ela transforma Nós vamos Louvar o Senhor Mas eu quero pedir Para você Que você Não perca a oportunidade Nós vamos louvar o Senhor Dizer Que mesmo se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Nós não temos motivo Razão Nós não precisamos disso Nós vamos adorar o Senhor Porque Ele é Deus Amém? Se Deus fizer Ele é Deus Se Deus não fizer Ele também é Deus E neste momento Nós oramos Eu peço O grupo de louvor Ele esteja preparado Nós vamos louvar E neste momento Irmãos Você vai se colocar Na presença do Senhor Você vai orar ao Senhor Porque Ele é Deus Ele é poderoso Para quebrar barreiras Para quebrar trilhões Ele é poderoso Para perdoar pecados Ele é poderoso Para quebrar situações Mover montanhas Ele é poderoso Para dar vitória Amém? Louva o Senhor Essa noite Louvado e agradecido Amém? 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 Minha fé Não está firmada As coisas que pode fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Ele vem Se morrer Só a noite Dele E mais ninguém A Deus Seja o mundo Se Deus quiser Se não quiser Ele é Deus Se a bola abrir Ele é Deus Mas se deixar Continua sendo Deus Se a conversa me é Ele é Deus 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 Mas se não é Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada As coisas que pode fazer Eu aprendi Para te adorar Pelo que é Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Só a noite Dele E mais ninguém A Deus Seja o mundo Se Deus 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 Se a bola abrir Ele é Deus Mas se deixar O amor Ele é Deus Se Deus Se a bênção Ele é Deus Ele é Deus Abre o povo Ele é Deus Se a bênção Se a bênção Ele é Deus Se a bênção Se Deus mesmo Perfei Se a bênção Eu adoro O Que Deus Abre o povo Eu adoro Que Deus Ele é Deus Isso Se a bênção Eu amo E para terra Se a bênção Deus é o meu Deus e paz Eu vou agora pelo seu céu Abre o seu pé Tente querer a ver Deus é Deus é o meu Deus e a o seu céu Ele é Deus e a mão pra mim Ele é Deus e a Deus Abre o seu pé Nós vamos ver, nós temos aqui Algo tremendo da parte de Deus Nós estamos aqui essa noite porque Ele é bom Se você que está aqui essa noite Que entrou aqui pela primeira vez Entendeu que O Deus que nós recebemos Ele pode te surpreender Ele pode fazer algo por ti Além do que você precisa Se o Deus que você serve Se o Deus que você demonstrar Você entendeu que Ele perdoa pecados E que Ele não compara tudo com o pecado Ele quer perdoar os seus pecados Porque em 1 João 9 nós vemos Que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Você entendeu isso? Se você entendeu que O Senhor Ele é um Deus que restaura Eu quero pedir que você Não precisa vir aqui não Não sei que você queira vir aqui Mas eu quero que você Com os olhos fechados Nós vamos orar Eu quero que você Esta noite Ora o Senhor Dizendo Senhor Eu quero Eu quero te servir Eu quero entregar a minha vida A ti por um suficiente salvador Se você ainda não fez isso Hoje é o momento Se você quer ver a sua vida Transformada pelo Deus vivo Se você quer sair daqui Dizendo Eu não preciso de motivo Ou razão Para adorar ao Deus vivo Porque Ele é vivo E eu adoro pelo que Ele é Se você quer fazer isso Se você ainda não fez isso Se você ainda não aceitou Ao Senhor Por um suficiente salvador Nós vamos orar Para a sua vida esta noite Coloque a mão no seu coração Nós vamos orar Em favor da sua vida Se você que está aqui Precisando de uma grande bênção Se você que entrou aqui Quem sabe com algum problema Algum problema de saúde Nosso Deus é um Deus Que restaura É um Deus que cura É um Deus superpoderoso Que cura feridas da alma Ele quer livrar Sabe você dessa angústia Ele quer tirar esse peso de você Ele quer trocar o seu fardo pesado Pelo fardo dele que é leve Então em nome de Jesus Coloca nas mãos dele esta noite Nós vamos orar E o poder da palavra do Senhor O Espírito Santo de Deus É Ele Que vai operar na sua vida Em nome de Jesus Amém Senhor Pai querido Quem sabe esta noite Eu não estou vendo A igreja não está vendo Mas quem sabe o Senhor Esta vida está com o seu peito Agora dizendo Senhor Eu te aceito Por um único e suficiente salvador Porque entendemos Que o Senhor É um Deus que restaura O Senhor é um Deus que faz Além daquilo que pedimos O pensamos O Senhor é um Deus que perdoa pecados Cura a alma batida Senhor Aceita esta vida Senhor Que se entrega neste momento Por um único e suficiente salvador Pai Santo Abençoa Senhor Abençoa Senhor Esta vida Que o lar dela O lar dele Possa ser abençoada Cada dia a mais Senhor Quem sabe esta vida Nem está aqui dentro Quem sabe está Senhor No seu lar agora Vizinho desta igreja Com a mão no seu coração Dizendo Senhor Eu creio no Deus que opera Eu creio no dia que está Eu creio no Deus que faz milagres Senhor Nós cremos acima Que o Senhor O Senhor vai transformar Senhor O catipo O Senhor vai operar Opera Senhor Esta noite Na vida Deste cerro Desta filha Que se coloca Diante de ti Pai querido também Quem sabe aqui Esta noite Estarão vidas angustiadas Tristes Senhor Ou com problemas Pai querido Nós não sabemos Mas o Senhor sabe Deus Dê logo Na tua unção Do teu chefe Transforma esta vida Transforma o que se Descaração Pai querido Renova Senhor Esta vida Marta Senhor Esta noite Deste curto Na vida Do teu cérebro Pai querido Confiamos a Deus Que hoje O Senhor pulou O Senhor operou Maravilhas Porque o teu nome Foi glorificado E sabemos Que o Senhor opera Muito mais além Do que pedimos O pensamos Pelo teu poder Senhor De uma luz Graça Te glorificamos Porque tu és fiel Santo e verdadeiro Muito obrigado Senhor Nós oramos E te glorificamos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu agradeço a oportunidade Passar o teu pastor Aleluia Um abraço Obrigado.